Agora, restando ainda um jogo para cumprir tabela, o Coimbra entra agora na fase de reestruturação do projeto que trouxe o clube aqui para a Uberlândia. Mas enquanto tem bola para rolar, cabe uma avaliação da temporada e é sobre isso que a gente conversa agora com o técnico China. Está aqui com a gente para falar um pouquinho. China, infelizmente o time já entrou em campo no domingo sem qualquer chance de classificação devido à vitória do Nacional no sábado. Agora, como que é? O time já entrou em campo lá, empate, tem mais uma partida para fazer. Como é que dá para manter a ordem para fazer essa última partida e cumprir esse calendário? Normal, infelizmente não chegamos ao nosso objetivo que era a classificação. É um torneio muito curto nesse primeiro momento e o Coimbra, nessa transição de cidade que saiu da saída de Nova Lima para Uberlândia, eu acho que perdeu um pouco de tempo na preparação, na estruturação da equipe. Isso aí foi vital para as pretensões nossas. Mas eu acho que o Coimbra tem tudo para manutenção em Uberlândia. Eu acho que já tem a base aqui também trabalhando já e disputando o campeonato sub-15, 17. A ideia, pelo que a gente ouve, é a manutenção disso aí. Vamos esperar com que as direções se acertem. A gente, praticamente, mais a parte técnica. Vamos entrar em campo contra o Uberaba, mesmo fora da competição, mas honrando a camisa e honrando a profissão nossa. Tivemos em Guachupé um bom jogo, estávamos ganhando até 42 minutos no segundo tempo, né? E nós vamos tentar fazer a mesma coisa, independente de estar ou não classificado. Tinha, dentro do que foi proposto pela Federação Mineira, qual é essa forma nova da segunda divisão? Foi melhor, está sendo melhor, até porque o campeonato segue, um estilo sub-23? Ah, o sub-23 é interessante, até porque o jogador, passando dessa idade, se ele não tem campo para trabalhar, é melhor até mesmo parar. Às vezes, em amador, ele ganha mais do que uma equipe da terceira divisão, dependendo da equipe. Eu acredito que isso seja o caminho. Agora, eu acho que a competição é muito curta. Eu acho que você trabalhar com o módulo 2 e depois uma terceira divisão para jogar aí praticamente 60 dias, eu acho que no final das contas, se tivesse o módulo 2 e a terceira divisão um conjunto de uma divisão só, seria mais viável, até para as equipes. Agora, colocar a distância como um empecilho, eu acho que não está certo, porque senão a equipe não tem condições de ter acesso. Então, sobe aí que vai arrumar parte financeira para viajar. Então, se num eventual, num módulo, talvez dois aí, com os times da terceira divisão e da segunda, eu acho que seria mais viável para a federação, um campeonato mais longo, durante o ano todo, daria calendário e daria condições para as equipes se estruturarem e não ficar esse negócio de equipe temporão. Trabalha três meses, para, fecha as portas, volta só no ano que vem. A grama já está desse tamanho do estádio, tem que cortar tudo de novo. Então, é complicado isso aí. É difícil mesmo. China, só para a gente poder fechar rapidinho, permanece em Uberlândia, Coimbra? É, a base está em Uberlândia, né? A gente está trabalhando sub-15, 17, toda a estrutura, né? Agora, a parte profissional e as outras situações, a gente vai saber. Eu também, para mim, a gente não tem ainda noção do que vai ser feito em relação a isso aí. Vamos esperar terminar, fazer nossa parte, terminar, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Tá certo. China, obrigada. Certo. Obrigado, China.